ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Terror na Zona Sul. Bandidos registram o tiroteio entre facções e deixam claro que mandam na segurança. Mulher é presa ao tentar passar droga para marido, ao dar um beijo na boca em audiência no Tribunal de Justiça do Amazonas. Assaltos a embarcações nos rios da Amazônia deixam prejuízos de mais de 100 milhões de reais a empresários do setor de transporte fluvial do Estado. Eles utilizam botes como esse aqui para encostar ao lado do barco e em seguida invadir a embarcação com armamento pesado. Governo do Amazonas lança Plano Safra e anuncia a volta da exposição agropecuária do Amazonas, a Expo Agro. E mais, racismo e preconceito no futebol. Torcedores do Caxias expõem nas redes sociais o preconceito contra os amazonenses. Isso e muito mais no Jornal em Tempo desta quarta-feira que já começou. Olá, muito boa noite para você. A briga entre facções criminosas em Manaus aterroriza moradores, principalmente das zonas norte e sul. Vídeos que circulam em aplicativos mostram homens pichando uma parede em nome de uma facção criminosa. Nas imagens, um grupo de criminosos armados aterrorizam moradores do conjunto Cidadão 6 no Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. Eles fazem parte de uma facção criminosa que atua na região norte. No vídeo divulgado nas redes sociais, os suspeitos dizem estar à procura de integrantes de uma facção rival para dominar a área. Do outro lado da cidade, na Zona Sul, outro grupo da mesma facção também divulgou vídeos em que aparecem armados, aterrorizando moradores do bairro Crespo. É do FDN, mano. Nós só queremos paz. Eles picham muros e postes do bairro. Vai, vai. A Zona Sul tem sido a mais afetada pelas facções criminosas nos últimos dias. Na comunidade Cajual, no Santa Luzia, duas pessoas foram baleadas em uma dupla tentativa de homicídio no fim de semana. Segundo a polícia, a disputa é pelo comando da boca de fumo da área. Todo mundo fica com medo porque cada qual tem sua família individual, né? E a solução só é em Jesus mesmo. Cada um tem que procurar a solução a Jesus. A briga é pelo domínio do tráfico de drogas em Manaus, mas atualmente está focada aqui na Zona Sul da capital. Na última segunda-feira, sete pessoas foram presas suspeitas de integrarem a uma organização criminosa que atua nessa zona. Um desses presos foi reapresentado nesta quarta-feira. Segundo a polícia, ele usou o nome do irmão no momento da prisão. Darley Salles de Vasconcelos, de 19 anos, é suspeito de envolvimento em cinco homicídios e nas duas tentativas de homicídios deste fim de semana. Foi uma resposta célere do sistema de segurança, justamente mostrando que nós estamos atentos à movimentação dessas organizações criminosas. A polícia disse que intensificou as operações na Zona Sul e já apura os vídeos divulgados nesta quarta-feira. Antes de chegar esse vídeo, já tinha chegado o nosso conhecimento e de imediato nós colocamos, pelo menos só ali no Crespo, na área do Crespo, duas viaturas a mais. Mas os moradores dizem que a segurança é fraca. Eu nunca vi tanto sangue derramado. Todo dia tem morte, principalmente no Morro da Liberdade. E a ROCAM realizou uma operação para pacificar essas regiões da cidade. Quem traz as informações ao vivo é o repórter Valdir Adriano. Valdir, boa noite para você. Boa noite, Alex. Boa noite a todos que nos... ... sul de Manaus. E resultou aí na prisão de um homem de 19 anos, identificado como Leonardo Siqueira Valente. Ele foi apresentado agora há pouco aqui no primeiro distrito integrado de polícia, que fica no bairro Praça 14, na zona sul de Manaus. Ele foi preso lá no Beco Independência, que fica no bairro Raiz, também na zona sul de Manaus. A intenção foi, inclusive, prender integrantes de facções criminosas que andam atuando nos últimos dias na zona sul da capital amazonense, onde diversos tiroteios foram realizados. Com ele, a polícia apreendeu uma pistola 940 de uso restrito das forças armadas. Ele foi indiciado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e já foi preso aí pela quarta vez. É esperar que a justiça mantenha esse suspeito atrás das grades. Volto com você no estúdio. Obrigado, Valdir, pelas informações. E você vai acompanhar agora uma editorial sobre esse assunto com o jornalista Gerson Severo Dantas. Os vídeos gravados e divulgados por integrantes de facções criminosas em redes sociais é uma prova de que os bandidos perderam completamente o medo do Estado. Eles mostram a cara, empunham armas e entoam gritos de guerra absolutamente intoleráveis. Mas o pior é constatar que eles criaram um estado paralelo no qual estabelecem regras, ameaçam os cidadãos de bem e demarcam territórios, que são agora o objeto dessa disputa sanguinária. Em boa hora, a polícia decidiu ocupar a zona sul e devolver a tranquilidade, pelo menos parcialmente, aos moradores de alguns dos bairros mais tradicionais de Manaus, como Crespo, São Lázaro, Santa Luzia e Educando. Tomara que funcione, pois estamos todos assustados. Mas, na real, mais do que a ação ostensiva, pontual, como hoje, o combate às organizações criminosas demanda inteligência contínua e permanente ação policial. Sem isso, não vai funcionar. Boa noite. E a gente segue falando sobre violência. No bairro João Paulo, um adolescente de 16 anos foi executado bem perto da casa onde morava. O crime aconteceu por volta de seis da manhã nesta invasão batizada de Coliseu, no João Paulo. A vítima, um adolescente de 16 anos, foi identificado como Arlisson Tanaltos Padilha, que foi executado com quatro tiros. Segundo informações da polícia, o adolescente teria sido trazido aqui para esse local, onde ele foi executado com vários tiros. A motivação seria um acerto de contas pelo tráfico de drogas. O local aqui impera a lei do silêncio, mas já algumas informações levantadas que o mesmo tinha envolvimento com o tráfico. A vítima havia sido apreendida algumas vezes na Delegacia de Apuração de Atos Infracionais. Ninguém quis comentar sobre o caso na invasão. Moradores temem represálias por se tratar de uma área de intenso tráfico de drogas. O medo impera, né? E a ação dos piratas que atuam nos rios do Amazonas deram prejuízo de 100 milhões de reais às empresas de transportes fluviais. Os donos das embarcações investiram em segurança, mas isso encareceu o frete. Navegar pelos rios da Amazônia é rotina de André. Ele viaja dia e noite quase que diariamente, porém com uma preocupação. A insegurança causada pela ação dos piratas. A gente já ouviu várias histórias, até de amigos nossos, de outras embarcações, já sofreram o ataque dos piratas. Entendeu? E é muito violento, entendeu? O que a gente escuta. Os piratas são ladrões especializados em furtar cargas e combustíveis de embarcações que navegam pela Amazônia. O prejuízo chega a 100 milhões de reais a cada ano. Vamos pegar e parar de tranca! Os armadores sofrem há um bom tempo. Os armadores de combustível, que transportam combustível. Os armadores de carga, que fazem a parte do Amazonas, principalmente naquele estreito de breves, que vão para Belém. E os passageiros agora estão sofrendo também. A ação dos piratas é sempre muito parecida. Eles utilizam botes como esse aqui para encostar ao lado do barco e em seguida invadir a embarcação com armamento pesado, deixando os tripulantes sem ter como reagir. Por isso que os proprietários estão investindo cada vez mais em tecnologia, para tentar prevenir esses ataques. Hoje o que os armadores fazem é investir em câmeras, Mas existem partes que nós não conseguimos controlar, porque a parte satelital não tem comunicação, guardas. Então isso tudo é um custo para o armador. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas informou que a Polícia Militar tem feito patrulhamento nos rios do Amazonas e operações especiais são feitas para reforçar esse combate à criminalidade. E no próximo bloco, o governador Wilson Lima lança o plano safra para o setor primário e anuncia a volta da Expo Agro. Agora são 6 horas e 27 minutos. Voltamos já.